Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olá, meus amores, tudo bem? Eita, tem um negócio ali na lente. Será que eu me arrisco a limpar? Essa mania do Ender deixar ela sem a tampa. Olá, meus amores, tudo bem? Então vamos conversar sobre tatuagem, né? Que é um assunto que não adianta, que persegue a gente. E esses dias eu perguntei para vocês lá no meu Instagram, eles queriam que eu gravasse um vídeo sobre isso, né? Porque, gente, não adianta qualquer caixinha de perguntas que eu abro, vira e mexe em perguntas de tatuagem, é mensagem no direct, é comentário. Enfim, hoje eu vim aqui então gravar para vocês o que é que eu acredito a respeito disso, né? Para esclarecer aí também quem é novo convertido, enfim, que está meio perdido isso aí. Meu Deus do teu tatuagem, será que eu estou perdendo? Então curta o vídeo aqui abaixo, se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E me siga também lá no Instagram, porque daí você sabe desses links que eu falo, entendeu? Porque vira e mexe sempre falo. Ah, lá no meu Instagram está acontecendo tal coisa. E tem mais conteúdos diferentes por lá também, enfim, te espero, tá bom? Bom, então esses versículos que eu li aqui no começo do vídeo, são alguns que as pessoas usam para refutar e conversar e discutir sobre tatuagem, né? Primeiríssima coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando pega um versículo isolado para falar e afirmar com certeza que a Bíblia condena alguma coisa. Por quê? O mais, né, falado, inclusive é o único que tem o termo tatuagem na Bíblia, é Levítico 19, 28, que fala então, né, que Deus está proibindo ali cortes na pele, tatuagem e tudo mais. Só que quando você pega para ler todo o contexto do rolê, o que é que está acontecendo, por que que Deus falou isso afinal? Não foi assim, tipo, gente, vocês não podem fazer tatuagem. Não gosto, não acho legal, não acho estiloso, não vai combinar no corpinho de vocês. Em alguns rituais, vagãos faziam esse tipo de coisa, entendeu? Cortes na pele, tatuagem, por isso que se você ler, é pro morto que ele fala que não é legal. Vamos ler aqui de novo, ó. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem em tatuagens, nem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor, e o que isso quer dizer? Quando eu estava adorando um Deus lá, e nananã, que Deus não estava vivo, né, gente? Era uma estátua, era uma imagem, ou seja, estava morto. Então você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa para uma coisa que está morta. E fim de papo é esse o vídeo de hoje, não, brincadeira. Na verdade, quando se fala sobre tatuagem e pecado, a gente tem que avaliar outras coisas, e não só o ato de fazer a tatuagem ter o corpo aqui rabiscado. A gente tem que analisar o que tem por trás disso aí, né? Então, quais são? Primeiro, as intenções de você fazer essa tatuagem, porque tem alguns casos que ela se torna pecado, entende? Então, tipo assim, tatuagem não é pecado, mas depende do contexto que está acontecendo ali a situação. Então, claro, primeira coisa, se você fazer uns tatuagens no ritual pagão, num... sei lá, gente, não entendo dessas coisas. Mas, enfim, é pecado. A Bíblia ali está sendo bem clara em relação a isso. Mas outros casos que a gente pode considerar, por conta que eu falei das intenções, né? Então, se você fizer num ato de rebeldia, por exemplo, os seus pais não aprovam e você ainda não é nem no sentido... Não é o que eu acredito, tá? Não é nem no sentido de você ser adulto, independente, ter 18 anos e tudo mais. Mas, tipo assim, você ainda ser dependente deles, você ainda morar debaixo do teto deles. Se o seu pai ou sua mãe não aprova, eles não concordam com esse tipo de coisa, segundo a visão deles, tatuagem é errado, é pecado, enfim... E você fizer, você sabe muito claro qual é a visão dos seus pais, ou seja, dos seus responsáveis a respeito disso. E se você fizer, você está se rebelando, é uma forma de você mostrar, ah, ninguém manda em mim. Aí você está pecando, entendeu? Não é tatuagem sim, mas é o ato que você teve ali nesse momento. Tem esses outros versículos aqui, que a gente pode conversar sobre também, né? Que muita gente traz que, ah, é mais o meu corpo, é templo do Espírito Santo, então por isso que eu não acho certo fazer tatuagem e tudo mais... Beleza! Se pra você é errado tatuar o seu corpo por amor a Deus, enfim... É isso aí mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem... Mas, esse versículo aqui, em especial, né, que as pessoas usam pra falar, é... Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O contexto aqui que Paulo tá falando é sobre imoralidade sexual, pra você ter uma noção de práticas sexuais e tudo mais. Mas, claro, que a gente pode trazer pra esse tema de tatuagem também, que é o quê? O que você vai colocar no teu corpo? Tá glorificando a Deus? Tá te dando principalmente um bom testemunho? Porque a gente sabe, né, que depois que a gente se converte, que a gente sabe que, enfim, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a nossa vida não nos pertence mais, que tudo que a gente faz, como aqui fala em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não quer dizer que a gente é crente só dentro da igreja. A gente tem que ser num todo, então, com quem a gente encontra na rua, com a nossa família dentro de casa, com o jeito que a gente se arruma, com a roupa que a gente usa e, claro, consequentemente, com a tatuagem. Essa tatuagem que você tá com vontade de fazer vai glorificar o nome de Deus? Gente, glorificar o nome de Deus não é necessariamente ter Deus escrito, uma imagem de Jesus, um leão, como eu sei. Mas é realmente avaliar se todos os seus atos, sabe? Se isso tá sendo com uma motivação pura, se é algo que você realmente curte. E o lance do bom testemunho, né? O que as pessoas vão achar quando olharem pra você? Meu, eu sei que por eu ser cristã e eu ter as minhas tatuagens gera essa curiosidade, mas é tudo isso que eu já te falei. Eu sei que as intenções que eu tive por trás não foram intenções ruins, eu tô super tranquila quanto a isso, porque também tem o lance que, ai, você se converteu, você tem tatuagem e você acha que é errado, você não concorda hoje, né, com o entendimento que você tem hoje, com as tatuagens que você fez. Não quer dizer que você precisa arrancar a sua pele fora, gente. É só pedir perdão pra Deus, ele sempre tá pronto pra nos perdoar, né? Realmente um coração arrependido. Então se você realmente se arrepender de uma tatuagem que você tem, peça perdão pra Deus. Simplesmente, eu garanto que esse fardo vai sair das tuas costas, você não vai ficar mais com esse peso, sabe? E aí, o próximo passo é só não fazer mais tatuagem. E seguir a vida tranquilamente. Então deu pra entender, gente? Ai, outra coisa que eu rio. Vamos lá! Meu Deus, essa também é de suma importância. Também tem que ser levado em consideração a visão da igreja que você participa. Por quê? Tem igrejas que não concordam com tatuagem. Gente, isso é super ok, tá? Não quer dizer que uma igreja é melhor do que a outra, dependendo da sua visão. Por exemplo, a igreja que eu frequento, a Bola de Neve, tem uma visão que bebida alcoólica não é legal. Não quer dizer que é pecado, porque a palavra não condena. O que a Bíblia condena é se embriagar, né? Mas beber, de fato, um pouquinho aqui e lá, não tem problema nenhum. Mas, segundo a visão da igreja que eu participo, não é legal beber por um ato de amor ao próximo. Porque é uma igreja que recebe muitos, principalmente jovens, pessoas que já teve um passado, que tem uma relação, às vezes, não muito legal com bebida. E como a gente tem essa ideia de que igreja é estar junto, é caminhar mesmo, todo mundo unido, Então não seria muito bacana, tipo, não tem problema com bebida alcoólica, mas, tipo, a gente tá num molê e a gente tá ali bebendo e com uma pessoa que tem... Entendeu? Você não tá dando... Ali nesse momento, talvez você não tá dando um bom testemunho. E, na verdade, tem uma palavra que Paulo também fala sobre isso, que é até o lance ali de quer vocês comam, quer vocês debam, Tem tudo, me é lícito, mas nem tudo me convém. É nesse sentido, então, que a gente não gera bebida alcoólica, mas, enfim, não sei por que eu entrei nesse assunto, é tema de outro vídeo, gente. Mas, então, na nossa, tatuagem é super ok. Claro que levando em consideração todos esses pontos que eu te falei. O pai e a mãe concordam, o cônjuge concordam, porque isso também é importante, né, gente? A gente tem que caminhar junto com a pessoa que a gente escolheu casar, não pode também se rebelar, desobedecer a pessoa com quem você casou. O que você vai tatuar, a imagem bonitinha ali, é um cachorrinho fofinho, ou é uma coisa... Não, gente, eu não tenho tempo. Mas, enfim, é uma coisa que você tá fazendo porque você realmente tem vontade de ter aquilo eternizado na sua pele. Gente, a gente tem que lembrar que é pra sempre tatuagem, tá? É uma coisa que é até assim, se você é menina novinha, pelo amor de Deus, você tá me assistindo, você tem menos de 18 anos, você não faz tatuagem, mas esse é o conselho da Camila, tá? Não quero dizer aqui que nada... Não tem nada na vida escrito disso. Eu digo por experiência própria. Isso que a minha foi com 17, quase pra 18, a primeira. Mas, ai, gente do céu, não. Espera um pouco. Vamos ter um pouquinho de maturidade. Eu sei, eu sei que a gente é adolescente, que a gente acha que a gente já aprendeu de tudo, que a gente sabe de tudo, que a gente já viu tudo, mas não... E aí depois, assim, não é que eu me arrependo. Não, igual, tipo, tem o Hakuna Matata. Ah, ok. Não faria hoje, entendeu? Não me arrependo, porque até hoje é legal quando as pessoas me perguntam, mas, tipo assim, eu com 27 anos hoje, casada, as pessoas não... O que que é que eu? Hakuna Matata. É, do Rei Leão. Mas, enfim, então não sigam muito modinha, sabe? Tipo, vamos ter consciência. Vamos ter consciência que algo que não tem como tirar depois tem, mas a gente sabe que os métodos, assim, são bem complicados pra tirar depois, né? E é esse o vídeo de hoje, gente. Se ficou mais alguma dúvida, por favor, manda aqui nos comentários, que eu sempre respondo vocês, tá? A gente pode até gravar uma segunda parte, mas acho que não tem... Não tem o porquê. A gente tem assunto mais importante pra conversar, entendeu? Se tatuagem fosse tão... Meu Deus do céu, não faço tatuagem. Gente, Jesus teria falado alguma coisa e eu não falo nada. Por quê? Ele tava esquentando a cabeça dele com coisa mais importante do que tatuagem. É isso aí. Analisa todas essas informações aqui desse vídeo. Se seu coração continuar em paz em relação a isso. Você orar. Perguntar. Gente, pergunta pra Deus. Ele fala também. Fala, não, filha. Vai lá. Pode fazer a tatuagem que você quer. Ou então não, não ache bem assim, pensa melhor. Um beijo. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau.